Me leva para o urso Vem, meu governador! Rodrigo! Que maravilha! Está em campo frio Está todo mundo para abrir o Brasil Está em campo frio Essa cidade linda! Essa cidade linda! Valeu a vida! Pô, rapaz! Esse está em todo! Ah, eu não sabia! Eu não sabia! Grande município! É aí, rapaz! Vamos lá! Vamos escutar bem vocês aí! É, rapaz! Que lindo! Que lindo! Que bom! Vamos para esse segundo lugar! A seleção vem aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Veja como é mesmo! Vem cá! A gente se agora com ùng... a将fore, São! Vitória! Vitória! Vamos ver se trabalha! Como é mesmo! Esca distinction! Até a próxima.